Vamos lá, Elisângela A, fora porque ele optou pelos 4 reais Elisângela A, Azevedo de Souza, Tatiana Medeiros, se abre não Tales José da Silva, Neuza Curco, Wellington Pereira, Letícia Silva, Luciana Couto Helena Batista da França, Mirian Lopes Marinho, Rayane Rosa, Célia de Azevedo Vinhosa Valério Lacerda Borges, Gisele Barbosa de Souza, Laísla Barbosa de Souza Laísla deve ser porque a mãe dela deve ser fã da Madonna, né? Enquanto aquela música Laísla Bonita, né? Carla Picanço da Cunha, Leidiane Freitas de Castro, Shirley Fabiana M. Costa Liliane do Santos Soriano Oliveira, Angélica da Silva Bastos, 15 ladinhas Nesse número estava o nome repetido Está ali, é o 90, tá? Se for 90 era o número repetido Tatiana P. Pacheco dos Santos Freitas, Angélica Moraes Rosa, Jovelino Júnior Couto Souza Mônica da Silva Pérez, Mirian Caroline Gomes, Laiane Karen F. Roberto, Luciano Max Godinho Thaís Moura da Silva, Shirley V. da Silva, Ivânia Rocha de Paula Machado Romulo Santos da Cunha, Jordana Maria Marins, Marcos Henrique Coelho Pereira Ludmila Ferreira Vaz, Kaique Souza da Silva, Jussara Ferreira S. Vaz Ludmila Dias, Arthur Almeida, Irvana Ferreira Boechat, Vanilda Afonso Marcos Gonçalves Kaique Vargas da Silveira, Daiane Fonseca da Silva, Débora Fonseca da Silva José Felipe Barbosa Tavares, Leonardo Freitas Tavares Aê, 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 seu nome Delvira RC Ferreira Vinhosa Cássio William Santos Wellington Dutra de Souza Fernanda Faria de Souza Beatriz Vaz de Souza Jefferson Freira de Melo Andreoni, Andrade Tomazini Vinícius Batista Lucinéia Silma Roli Rita de Cássio Andreoni Adriano Félix da S. Chagas Ivana G. da Rocha Cabral Leilane Oliveira Davi Luiz Furtado Flaviana Cruz Medeiros Juliana Marcelino Maiara Abreu Sandriane Campos Abrucese Liz Ribeiro Rafael Guilherme Medeiros Juliana Brasa Morim Camila Cardoso Clay Nara Faria Portes Luzi Gabrito Anastasio Gouveia Monique da Silva Pérez Diuliana Ramos de Castro E Thaís Moura da Silva 141 porque 1 ali foi o número repetido Então Davi Luiz está aí Está aí, tomara que faça gol Muito bem Então vocês entenderam o que aconteceu? Nós inicialmente queríamos colocar os nomes Com os bairros de cada acertador Aqui dentro da Bombonier Imprimimos todos os nomes Quer dizer, copiamos ali todos os nomes E mandamos imprimir Na impressão, talvez tenha vindo faltando uma ou duas folhas E alguns nomes não estavam Esse problema foi constatado pelo auditor O Leonardo, né? O Leonardo Que está representando os ganhadores E aí o Lucas deu a ideia Puxa vida, como é que imprimimos tudo? O Lucas deu a ideia Plim Plim de novo Plim Plim Teve a ideia de pegarmos os números De 1 a 141 É isso? De 1 a 142 Ali são 142 porque o número está restituto na lista, né? Está de 1 a 141 No caso seria de 1 a 140, né? É, 140 140 porque o... O seu adelino veio pegar os 4 reais Se por acaso pegar o número do seu adelino A gente já sabe que ele está fora, né? Porque não, só de outra pessoa Bom, aqui estão os primeiros nomes Que já estavam na Bombonier A gente joga fora E agora vem outra conferência Meu caro Leonardo Aqui são os nomes recortados Não vale mais nada Agora é o número 5 Pô, se nós tirarmos aqui o número 27 Exemplo Hipoteticamente Se tirarmos o número 27 Vamos tirar um número qualquer Fazer um sorteio Vamos simular um sorteio Tirar um número Gente É simulação Depois não vai cobrar o prêmio não Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá Igual ao Fred, né? Simulação Tem que simular, simula Simula que joga 21 Ele já ganha a lista Quem é o 21? Quem ganharia Se realmente fosse um sorteio de verdade? Aí a gente pega o número 21 E procura na tela Essa lista que você tem aí No seu computador Procura o número correspondente ao 21 Quem é o número 21? Tamiri, Caroline, Caroline É, deve ser Tamiris, né? Tamiris, Caroline, de novo, Fonseca Tamiris, Caroline, de novo, Fonseca Fala, Adilson, um pouquinho Nome é? Tamiris, quem é? Tamiris, Caroline, de novo, Fonseca Mas isto é uma simulação É uma simulação, certo? Que fique bem claro Que isto é uma simulação Então, vamos conferir os números Agora que eu vou adorar a comuca? Vamos lá Olha lá, você vai lendo e colocando na bomboninha Ah, na bomboninha Ah, na bomboninha Ah, na bomboninha Vai, coloca na bomboninha Fala o número e coloca Vai, Lombardo Número 18 Número 18 18 18 18 127 Oi, Lombardi Número 136 Vai demorar Todos 49 27 Todos os clientes do Carnê do Balbo 27 Olha quem caiu É Silvio Quem caiu Olha só, nesses meses Quem caiu foi 24 Ui Ai, 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 ai regularly Número 12 Número 12 Número 12 Número 15 Lúmero 49 Número 51 Bem, para discutir para colocar a câmera do 3ºC Número 28 78 16 106 106 104 Próxima copa vai ser hoje mesmo? Não, não, vai ser na Rússia A gente termina isso na Rússia 86 108 Falaram em vodka 40 38 38 53 88 37 90 54 34 64 64 65 65 35 63 113 84 44 71 71 71 71 71 71 01 01 Número Número 3 62 62 60 Bingo 60 57 57 57 55 55 55 15 15 11 06 06 86 89 89 76 56 76 74 79 08 08 08 08 08 72 72 72 181 102 103 36 08 09 08 09 42 41 121 79 98 98 98 98 98 98 52 52 94 96 96 99 139 139 134 36 31 95 112 122 21 130 48 48 125 61 61 61 43 42 132 138 62 32 32 32 32 30 135 73 53 58 83 83 17 124 120 123 91 59 59 85 126 119 70 140 19 115 120 15 15 92 cento e sete cento e dedos noventa e dois cento e dez cem noventa e sete sessenta e seis sessenta e seis cento e cinco sete cinco vinte e seis cento e sete setenta e cinco quarenta e seis cento e um dez vinte e três treze cento e onze oitenta zero quatro quatro cento e quatorze quarenta e cinco oitenta e dois meia nove dois sessenta e sete oitenta e um 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 pra ficar quinhentão mesmo, fica e... olha, a senhora tá rodando vamos fazer aqui um coquetel muito bem coquetel da sorte muito bem, bom misturado, bagunçado embaralhado, a sorte está lançada, bom